Vocês lembram-se deste modelador que eu mostrei aqui há alguns tempos, que estava super na moda, as ondas de sereia, nunca mais usei. Este cabelo hoje está, oh, uma bosta. Não me apeteceu lavá-lo, portanto, o que é que a gente vai fazer? Vamos usar um shampoo seco e é um dos meus favoritos, que é o da L'Oreal Profissional. Massajar para que não fique branco. Agora vou-lhe dar aqui uma penteadela. A única vez que eu utilizei tinha o cabelo muito mais comprido, por isso não faço ideia como é que ele agora vai ficar neste comprimento. Sempre linda, com isto na cabeça, não ajuda a duvida. Vou usar ali, estamos protegidas e com o produtinho que vai ajudar na textura e durabilidade das minhas ondas. Eu comprei este modelador no site da Look Fantastic e ele é da Mermaid Air. É só pegar numa mecha de cabelo, abrir o modelador, colocar o cabelo cá dentro, fechar e esperar. Vai até aos 210 graus e a temperatura deve ser sempre ajustada mediante o vosso cabelo. Portanto, se tem um cabelo fininho e frágil, nunca jamais, em tempo algum, vão usar 210 graus, como é óbvio. Não é dúvida, 180. Feito. Acho eu, nem sei. Eu tenho tanto cabelo que às vezes até fico perdida. Este produto da L'Oreal que eu também gosto imenso, que é o Beach Waves. Estou rifando o spray. Agora, com as minhas mãos por baixo, vou só soltar. Pronto, e foi este o resultado final. Devo dizer que gostei. Dá um ar diferente. O cabelo aguenta mais um dia e damos o usual que gastámos dinheiro para fazer um vídeo. Portanto, tem que ter uso. E agora, como é óbvio, vou querer saber a vossa opinião. Faço isto mais vezes? Acham que fica cool? Ou mais vale estar quietinha? Vou botar aqui um brinquinho que eu acho que vai ficar giro. Mua! Mua!